Música A gente sempre está pagando imposto por várias questões. Imposto, não sei, Fundo de Garantia não é imposto. Imposto mesmo eu não pago, né, porque eu moro em casa alugada. Eu acho que o que tem mais imposto são as coisas minúsculas, assim. Eu queria que não existisse imposto, que era bom para todo mundo. Eu fiquei muito desconfortável de saber que tem tanta coisa embutida nos produtos que a gente adquire. Aqui mesmo em São Paulo já tem aquele impostômetro, né, mas poucos conhecem, falta divulgação, né. Mesmo que o produto nem tem tanto valor assim e acaba ficando muito mais caro por conta dos impostos. Conta de luz, 20%? É melhor nem saber. O que a gente consome de energia elétrica, por exemplo, é infinitamente menor do que o imposto que vem embutido na conta. Nem deveria ter imposto de remédio para a saúde. Remédio? Uns 30%? Que legal, né? A gasolina tem o famoso CID, né? 35%? Ah, a cerveja... Pô, não vai me decepcionar, vai, por favor. 25%? Ai, vou parar de beber cerveja. Cigarro? Uns 38%? Ah, velho, Maria. Ainda bem que eu parei de fumar. A mensalidade escolar é o ISS. O ISS seria 5%, né? Que absurdo. A gente paga muito caro por educação e é uma coisa que a gente deveria ter de graça. Nosso salário todo, tudo é para imposto. Você paga só de imposto de renda no teu salário, 27,5% já é. Inclusive, acho que é uma coisa que eu posso chegar em casa agora e calcular para ver quanto é que eu pago de imposto durante o ano. Quanto eu trabalho por hora, por dia, por mês para pagar imposto. Acho que seria interessante se o imposto estivesse descrito na etiqueta de preço, na nota fiscal. Eu acho que deveria vir identificado nas embalagens. Teria mais informações naquilo que a gente estivesse comprando, né? Falta transparência. O imposto, na verdade, ele vai para onde? Com tanto dinheiro desviado, sobra dinheiro suficiente para atender as nossas necessidades? Eu acredito que não. Político? Político só faz para eles. É um absurdo, porque na verdade a gente está trabalhando para eles, né? Tinha que ver os benefícios dos impostos que a gente paga. Realmente essas coisas a gente tinha que saber e tinha que ver e ele tinha que dar essa explicação. Existe milhões em obra para a Copa, obra do governo federal, que não dá em nada. Então, saúde e educação estão desejando a vida toda. O povo tem que reagir. O povo tem que saber votar. O povo tem que escolher o seu representante.